E curaça que é louco 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 Tres no gila-tama Kepo-kui-la-li Karo-sumpa-janji Dia bakal nganjati Uri-tegan hatiku Paca-ne-ko-e-te-ko-e Menyot-a-e-a-e Karo-wong-ri-o Lain-jani Tresno-kuna Langsor A CIDADE NO BRASIL 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 KAKAKA boleh di atas semuanya HAY SOMBEDE bergoyang A CIDADE NO BRASIL KAKAKU BUED SEMUA able CERITA hatiku LED identify father engkau kembali Sayang nanti membutih rambutmu Não há nada para o Tresnó Por favor, por favor, por favor Be your love, me samba, alem de nós É só me manda-dão para nas orem-pumas Eu falo a sua cama, eu não sei o meu amor Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei Amém. 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 Amém.